Oi, pessoal! Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal. O meu nome é Damiana Silva, caso você ainda não me conheça. E no vídeo de hoje, vamos fazer esse barradinho. Ele é fácil de fazer e eu já vou te explicar a questão do caseado. Antes, deixa eu só te mostrar o que eu fiz nessa cor, que eu achei lindíssimo. E o que eu estou mostrando no vídeo, aqui, ó, que eu estou gravando, é essa daqui, essa cor, né? Um rosa antigo, ficou lindíssimo também, na minha opinião. Vamos lá pro caseado. Pra você conseguir fazer, aqui, ó, começar com essas argolinhas e terminar com essas argolinhas, você tem que fazer um número múltiplos de 8 mais 5. Então, comece contando aqui pelo primeiro quadradinho do seu tecido. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Esses 5 é os mais 5 que eu acabei de falar. A partir desse quadradinho aqui, você vai contando de 8 em 8 até o final do seu tecido. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o finalzinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, é dessa forma que você conta o seu caseado. E apesar de ser um barradinho grande, ele não gasta tanta linha assim, tá? Porque tem muitos pontinhos vazados aqui. Então, é isso, gente. Explicação dada, vamos pro nosso passo a passo. Lembrando que qualquer dúvida que você tenha, deixa a sua mensagem aqui nos comentários que eu te ajudo. Eu vou usar uma linha de tex 295 e pra essa linha a agulha 1,75. O meu caseado, ele foi feito com três correntes de separação e na parte do cantinho tem seis correntinhas. Se você tiver dúvidas nesse tipo de caseado, aqui no canal já tem vídeo só do caseado. Então, eu vou deixar na descrição caso você queira ver, tá bom? É o primeiro link. Vamos lá. Aqui eu vou fazer a minha laçada, ó. E vou pegar na terceira correntinha aqui desse cantinho, pelo lado direito do pano de prato. Um, dois, três. Aqui, ó, na terceira correntinha. Você conta de baixo. Um, dois, três. Entra na terceira. Se você tem costume de pegar dentro do próprio espaço, não tem problema. Pode pegar aqui dentro, ó. Mas tem que ser bem aqui no cantinho, porque esse pontinho aqui, a gente já vai usar ele. Então, por isso que eu pego aqui na terceira correntinha. Faço um ponto baixíssimo. E trabalho cinco correntes. Três, quatro e cinco. Vem aqui, ó, no ponto do caseado e trabalho um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. No pontinho do caseado, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. E ponto baixo no ponto do caseado. Aqui eu já tenho três argolinhas. Eu vou fazer mais duas argolas. Todas com cinco correntes. Então, eu vou ficar, ó, com cinco argolas de cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou trabalhar aqui, ó, uma corrente, laçada, pulo esse quadradinho aqui. E no próximo, eu vou trabalhar um leque de três pontos altos primeiro, ó. Um, dois, três. Agora, três correntes e três pontos altos. Trabalho uma corrente, vou pular esse espacinho aqui, ó, em cima do pontinho do caseado. Eu vou entrar e fazer um ponto baixo. Agora, eu volto a trabalhar essas argolinhas, que é de cinco correntes. Então, uma, duas, três, quatro e cinco. No ponto do caseado, ponto baixo. Eu vou completar aqui as cinco argolas, cada uma com cinco correntes, tá? Pronto. Fiz aqui as cinco argolas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou fazer uma corrente, laçada, pulo esse quadrado. E no próximo, eu trabalho o leque, que é três pontos altos primeiro. Três correntes e três pontos altos. Uma correntinha, vou pular esse espacinho aqui, ó, em cima do pontinho do caseado, um ponto baixo. Pronto. Agora, eu vou repetir de novo as cinco correntes, depois esse desenho, né? Aliás, o leque. E aí, eu chegando no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, já fiz as cinco correntes, a última, e agora eu venho aqui, ó, no último pontinho, e faço um ponto baixíssimo aqui pra finalizar a minha carreira. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco argolas. Agora, eu viro aqui pro lado avesso. Vamos pegar aqui na primeira correntinha dessas cinco, fazer um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixíssimo, e na próxima, um ponto baixíssimo. Então, toda vez que você finalizar a carreira, vai ser desse jeito. Isso pra você ficar aqui, ó, no topo da argolinha, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem aqui na próxima argola e faz um ponto baixo. E aí, eu vou repetir as argolinhas até o final do meu tecido, sempre com cinco correntes, tá? Então, aqui eu já tenho cinco correntes, ponto baixo dentro da argolinha. Cinco e ponto baixo aqui na próxima argolinha. Agora, eu vou ficar com quatro argolas apenas. Uma, duas, três e quatro. Trabalho aqui três correntes, laçada, venho aqui, ó, no espaço de correntinhas do leque e vou repetir aqui, primeiro, três pontos altos. Agora, eu faço três correntes e mais três pontos altos. Três correntes e mais três pontos altos, todos dentro desse mesmo espacinho aqui das correntes do primeiro leque. Trabalho uma, duas, três correntes e agora sim, eu venho aqui, ó, na argolinha de cinco correntes e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo na próxima argola. Olha lá, falta mais uma. Pronto. Ó, continua aqui, ó, quatro argolinhas. Já estou no próximo desenho. Trabalho três correntes, venho dentro do espacinho de três correntes aqui do leque e trabalho três pontos altos. Três correntes, três pontos altos. Três correntes e três pontos altos. Três correntinhas, venho aqui, ó, no espaço de cinco correntes e já vou finalizar com o ponto baixo, subo as cinco correntes e dou sequência. E aí, fica assim, ó, essa segunda carreira vai ficar dessa forma. Eu vou completar aqui a carreirinha e volto pra gente continuar. Chegando aqui no finalzinho, tem cinco correntinhas. Venho aqui, ó, na última argolinha e eu vou pegar dentro da terceira correntinha. Então, eu conto uma, duas, na terceira eu entro e faço um ponto baixíssimo, dessa forma. Isso pra ficar aqui, ó, no topo da argolinha também. Viro aqui pro lado direito, venho na primeira correntinha dessas cinco e faço um ponto baixíssimo. Na segunda, baixíssimo e na terceira, baixíssimo. Vamos subir cinco correntes. Venho aqui na próxima argolinha, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Próxima argola, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, ponto baixo. Vou fazer agora uma, duas, três, quatro correntes. Olha só. Aqui, ó, na primeira carreirinha pra fazer o primeiro leque, eu fiz uma correntinha de separação. Nessa segunda, eu fiz três correntinhas de separação. Agora, eu fiz quatro, tá? Então, se o seu ponto, ele é considerado, você considera ele folgado demais, então, você pode continuar aqui com três correntes. E se ele for apertado demais, você pode colocar aqui cinco correntinhas, tá bom? O importante é você colocar ele aqui na mesa, ó, e ver que tá retinho. Vamos lá, faz a laçada, vem aqui, ó, nesse espaço de correntinhas e vamos fazer um leque com três pontos altos primeiro. Três correntes e três pontos altos. Uma, duas, três correntes, vem aqui no próximo espaço de correntinhas e faz outro leque. Da mesma forma, três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Agora, quatro correntes. Venho aqui, ó, na argolinha de cinco correntes e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, ponto baixo na próxima argola. E sigo aqui fazendo as minhas argolinhas. Sempre com cinco correntes. Nessa carreirinha aqui, ó, eu vou ficar com três argolas. Vamos fazer quatro correntes. Vem aqui, ó, nesse espacinho e trabalha o leque. Fica assim. Então, eu vou fazer o leque aqui, ó, da mesma forma. Três correntinhas de separação e o outro leque aqui. E aí, eu dou sequência e já volto pra gente continuar. Já fiz aqui, ó, as cinco correntinhas últimas. Venho na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Viro o trabalho e vamos pra primeira correntinha dessas cinco. Então, você vem aqui, ó, na primeira, ponto baixíssimo. Segunda também e terceira também. Como eu já falei lá no início, sempre vai ser assim, ó. Vamos trabalhar cinco correntes. Ponto baixo aqui na próxima argola. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo na próxima argola. Nessa carreirinha, eu fico com duas argolinhas apenas. Vamos passar aqui, ó, pro desenho. Trabalho aqui cinco correntes. Três, quatro e cinco. Laçada aqui, ó, no espacinho de três correntes do leque, eu vou repetir o leque. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Duas correntes, laçada, vem aqui, ó, nessas três correntinhas, você vai pegar na segunda, que é exatamente no meio. Então, pula uma e na próxima, um ponto alto. Trabalha três correntes e nessa mesma correntinha, aqui onde você acabou de fazer o ponto alto, faça outro ponto. Uma, duas correntes, vem aqui, ó, no leque e nas três correntinhas do leque, ó, e repete. Então, duas, três pontos altos, agora, três correntes. Volta aqui dentro e trabalha três pontos altos. Uma, duas, três, quatro e cinco correntes. Vem aqui, ó, no espacinho de correntes, que é cinco, na argolinha, e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo na próxima. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo na próxima. Aqui eu já vou pro próximo desenho. Então, uma, duas, três, quatro e cinco. Vem aqui, ó, no espacinho de três correntes e trabalha um ponto alto. Mais um e mais um. Três correntinhas e três pontos altos pra formar o leque. Uma, duas correntes. Entra aqui no segundo pontinho, ó, no segundo... Na segunda correntinha. Pula a primeira e vem aqui na segunda. Faz um ponto alto. Três correntes e ponto alto. Uma, duas, três. Aliás, duas apenas, né? Me confundi aqui, ó. Quando você vai passar do leque pra esse vezinho, então, é duas correntinhas. Pra não ficar aquele babado aí no seu tecido. Olha só. Vai ficar assim retinho, ó. Então, aqui é duas e aqui também. Então, aqui eu só me confundi, tá bom? Ó, duas correntes, laçada, entra aqui e faz o seu leque. Três correntes e três pontos altos. Agora, é só fazer as cinco correntinhas e dar sequência com o seu trabalho. Eu vou completar essa carreirinha e volto. Cheguei aqui no finalzinho mais uma vez, venho na terceira correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo, viro aqui pro lado direito, venho na primeira corrente, ponto baixíssimo, segunda, baixíssimo e terceira, baixíssimo. Então, uma, duas, três, quatro e cinco. Vem aqui na quinta, aliás, na argolinha de cinco correntes, tá? Bem aqui, ó. Ponto baixo. E agora, eu vou ficar, ó, com uma argola apenas. Aqui, eu já vou passar pro próximo desenho. Deixa eu colocar aqui na mesa pra você ver como tá ficando. Trabalho aqui, ó, seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Laçada aqui no leque, nas três correntes, eu vou trabalhar o leque, que é três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Duas correntes, entra aqui, ó, no espaço do Vzinho e trabalha um leque. Do mesmo jeito, três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Duas correntes, entra aqui, ó, no próximo espacinho de correntes do leque e repete o leque. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Pronto, então, essa carreirinha, ela vai ter, ó, três leques. Exatamente igual, iguais todos, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vem aqui na próxima argola, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo na próxima argola. Agora, seis correntes. Três, quatro, cinco, seis. E agora, você repete tudo, tudo de novo. Que é os leques. Como eu acabei de te falar, são todos iguais. Eu vou completar aqui essa carreirinha e volto. Pronto, aqui eu já finalizei, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E vou virar aqui pro lado avesso. Venho aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Próxima corrente, ponto baixíssimo. E na próxima, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Agora, deixa eu te mostrar aqui. Ó, agora eu já vou trabalhar aqui dentro do leque, tá? Então, seis correntinhas e vamos passar aqui pra dentro. Aqui desmanchou uma corrente. Seis. Laçada, vem aqui, ó, no leque e vou repetir o leque. Do mesmo jeito. Três pontos altos primeiro. Três correntes e três pontos altos. Agora, duas correntes, laçada, aqui, ó, nesse leque do meio, eu vou vir aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto. Dentro do espacinho de três correntes, eu vou trabalhar três pontos altos. Uma, duas, três correntes, volto aqui dentro e trabalha mais três pontos. Vem aqui em cima do primeiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Agora, duas correntes, vem aqui, ó, dentro do espacinho de três correntes do último leque e repete o leque, que é do mesmo jeito. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Terminou, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vem aqui, ó, nessa argolinha última, né, aqui que sobrou apenas um aqui no centro, ó, de cinco correntes. Então, você vem e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E se laçada, vamos pro próximo desenho. E aí, você vai repetir tudo de novo. Tudo igual ao que eu acabei de te mostrar, ó. Vai ficar assim. Então, essa é a penúltima carreirinha. Eu vou completar e volto pra gente fazer a última. Mas, só pra revisar. Olha só. Aqui, ó, aqui você vai fazer, ó, o leque, que é três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Duas correntes apenas. E aí, vem aqui em cima desse leque do meio, ó, e repete, ó. Um ponto pra cada um de base, três pontos dentro do espacinho, três correntes e mais três pontos dentro do espaço, tá? Em cima dos pontos desse lado, você só repete. Um pra cada um de base. Duas correntes e repete aqui o leque, ok? Cheguei aqui no finalzinho, já fiz as seis correntinhas últimas. Venho aqui, ó, na terceira correntinha, como sempre, e finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, você tem duas opções de fazer essa última carreirinha. A primeira é você prender sua linha aqui, ó, e cortar. Corta a linha e vai começar daqui, ó, desse leque. Mas, eu vou caminhar com pontos baixíssimos, pra não precisar cortar a linha, tá? Ó, você vem aqui na primeira correntinha e faz um ponto baixíssimo. Na próxima, baixíssimo, baixíssimo na próxima, e vai fazendo até chegar ali no primeiro ponto alto. Caminhar com os pontos baixíssimos é até bom, porque aí vai deixar o seu trabalho mais firme aqui, ó. Já que é só correntinhas que tem aqui na lateral, tá bom? Então, venho aqui nesse primeiro ponto alto do leque e vou fazer um ponto baixíssimo. Uma, duas correntes, laçada, entra aqui dentro e trabalha quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Uma, duas, três, quatro correntes, volta aqui, ó, no último ponto alto, que é na primeira e na segunda correntinha. Aliás, laçadinha, tá? Deixa eu mostrar aqui mais de perto, ó. Fez as quatro correntes, você entra aqui, ó, na primeira e na segunda laçadinha. Aqui do seu último ponto e faz um ponto baixo. Volta aqui dentro e trabalha quatro pontos. Pronto, feito os quatro pontos, você trabalha duas correntes. Venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui do desenho, aqui do centro, ó. E vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto. Pronto, um pra cada um de base. Dentro desse espacinho aqui, eu vou trabalhar três pontos altos. Dois, três. Uma, duas, três, quatro correntes. Vem aqui, ó, na primeira e na segunda laçada e faz um ponto baixo. Laçada, volto aqui dentro e trabalha quatro, aliás, três pontos. Eita, como eu tô errando aqui na contagem, né? Nos pontinhos. Mas, tudo bem, acontece. Me confundi, mas é apenas três pontos altos, tá? Se você colocar quatro aqui, vai, pode ser que o seu trabalho fique aquele babado. Então, quatro pontos é só aqui, ó. Nesse leque, nesse, exatamente igual eu fiz aqui, ó, quatro pontinhos, tá? Então, venho aqui, ó, no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ponto alto no próximo. Mais um no próximo. No próximo. E no próximo. Terminou, duas correntes. Laçada, entra aqui, ó. E agora sim, eu vou fazer quatro pontos. Quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntes. Vem aqui na primeira e na segunda laçada. Ponto baixo. Volto aqui dentro e trabalho mais quatro pontos. Ó, aqui, pra passar pro próximo desenho... Olha só como vai ficando. Pra passar pra esse desenho aqui, você vai fazer apenas uma correntinha de separação aqui nesse leque, tá? Pra passar pra cá. Se você fizer mais de uma corrente, eu acredito que o seu trabalho vai ficar aquele babado. Então, uma corrente, laçada, vem aqui no próximo. E aí, ó, quando você vai fazendo aqui o primeiro pontinho, dá a impressão que ele vai encolher. Mas não, como é quatro pontos altos que você coloca aqui dentro, então, ele se arruma. Deixa eu já te mostrar. Ó, quatro pontos altos e quatro correntes. Pega nas duas laçadinhas e faz um ponto baixo. Agora, quatro pontos altos de novo. Duas correntinhas e... Pronto. Agora, é só repetir tudo de novo. Então, pra ninguém ter nenhuma dúvida, vamos fazer mais esse. Vem aqui no primeiro ponto, um ponto alto. Próximo ponto alto e vou fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Chegou aqui no espacinho de correntes, você vai colocar três pontos altos. Uma, duas, três, quatro. Volta aqui, ó, na primeira e na segunda laçadinha e faz um ponto baixo. Volta dentro do espaço de correntes e trabalha mais três pontos altos. Em cima do primeiro ponto, um ponto alto e aí, segue fazendo um ponto pra cada ponto de base. Terminou o último pontinho, duas correntes e já vem aqui pro leque. E aí, você vai repetir, ó, esse leque aqui, que é quatro pontos altos, quatro correntinhas, fecha com um ponto baixo. Quatro pontos altos e passa pra esse desenho aqui do centro, ó. Vai ficar assim. Então, eu vou completar aqui, ó, como o meu pano de prato, ele é pequeno, então, eu tenho apenas um desenho pra fazer. E aí, eu vou voltar com vocês aqui, ó, pra gente finalizar nessas correntinhas. Pronto, já cheguei aqui no finalzinho. Eu vou trabalhar aqui, ó, duas correntinhas. Venho aqui nesse último ponto alto do leque da carreira anterior, ó, bem aqui e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui na primeira correntinha dessas seis e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Na próxima, mais um baixíssimo. E assim, eu vou fazendo até chegar lá na última correntinha, que é pra ficar exatamente igual ao outro lado. Ó, dessa forma. Chegou aqui na última correntinha, você já vem aqui, ó, nessa correntinha da argolinha de cinco correntes. Entra e faz um ponto baixíssimo também. Aqui você faz uma corrente e já pode cortar a sua linha. Pronto. É só fazer o arremate e vai ficar assim. Agora, se você cortou a sua linha e começou daqui de dentro, então, você vai finalizar aqui, ó. Fez o seu último ponto alto, faz uma laçada e um ponto alto aqui, ó. Nesse, onde eu fiz o ponto baixíssimo, você faz um ponto alto. E aí, faz uma correntinha pra prender, corta a linha e tá pronto o seu barrado. Fica dessa forma. Barradinho maravilhoso, na minha opinião. Eu espero que vocês também tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.